E aí galera, beleza? Aqui que tá falando o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tamo aqui em um vídeo de Noob Life 2. E aí galera, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês o novo código que saiu ontem aqui no Noob Life. Esse código, ele dá 15 spins, não é tanto spin assim que nem a gente tá acostumado, mas dá pra dar uma brincada. Eu sei que eu tô com 225 spins mais calmos, aí foi de outro vídeo que eu mostrei como vai pra pegar spin mais fácil. Então caso você queira ver, tá aqui no canal, eu posto vídeo ontem, né? Tá lá com a tamizinha do Sasori, então vai lá ver que tá bem da hora, beleza? E hoje eu tô aqui com o White, porque o White... E aí Breno? Mano, eu tenho 15 spins aqui, eu sei que eu tenho 225, mas o foco do vídeo de hoje não é gastar 225, é só gastar 15. Você acha que eu vou pegar algo bom nesses 15? Breno, quer a resposta sincera ou a resposta de um amigo? Mano, é o que você quiser, né? Não. Você acha que eu não vou pegar nada bom com 15 spins? Eu tenho que ir em bag, né? Então num ponto que eu pegar eu não vou me ferrar, é só eu equipar de novo. Mas enfim, eu vou ver isso aqui. Mas antes galera, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E também comenta aqui embaixo, você acha que eu vou pegar algo bom sim ou não? Mas enfim, vamos lá, né? Ah, e só lembrando, se o canal bater 100 mil até o final do ano, eu vou gravar um vlog muito da hora no final do ano numa casa que eu vou com um monte de amigo youtuber. Então se vocês quiserem ver esse vlog agradecendo os 100 mil, a gente precisa primeiro tirar os 100 mil, isso não faz sentido. Então vamos lá, né? Ó, o código que eu vou mostrar hoje é esse aqui, ó. Você bota esse código aqui nessa abazinha aqui do Edit e aperta Enter. Como eu já usei, vai falar que esse negócio aqui, tipo, não dá, tredo, mas eu já usei. Enfim. Aí agora, já que eu já usei ele, eu vou girar. Só que eu vou girar um por um e eu, tipo, eu não vou girar os três ao mesmo tempo. Porque, sabe, eu quero ter a emoção. Pois tá, tipo, assim os trêszinhos não tem muita graça. Tem que ir um em um pra eu poder, tipo, sentir a emoção de cada um deles, tredo. Três já é, tipo, ah, vai, tredo. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que na real eu vou até o 200 de spins hoje, mano. Aqui eu fico com 25 spins, tá suave, tredo. Vamos ver, ó. Girei primeiro, veio o Ice. Mano, eu tô realmente com um pouco de medo, White. Não, medo de que, mano? Medo não tô, porque eu vou pegar o negócio, porque eu vou pegar, tipo, de volta depois. Mas eu... Ah, eu peguei o Zumaki, eu não tinha o Zumaki. É. Nessa minha conta que eu não tinha o Zumaki, já desbloqueei um novo, pelo menos. E foi no segundo. Tá, então vamos lá, ó. O que eu mais queria pegar até hoje, ou é lava ou é Iron Sand, mano. É que eu não peguei nenhum dos dois até hoje, mano. E eu queria muito, porque são muito bons pra farmar em biju. Eu sei que, tipo, agora não tem mais que biju farmar. Mas vai que é bom, é bom juntar, tredo. É sempre bom juntar pra bater em bossa, tredo. Mas vamos ver, ó. Tá, faltam 20 spins pra eu girar, mano. E meu objetivo de hoje é essa daqui com uma... Com uma Iron Sand ou uma lava, mano. O que você acha, White? Você acha que dá, mano? Eu acho que talvez dê. Ó, se eu pegar Iron Sand, lava, paper e eu não lembro mais qual que eu não tenho, véi. Calma. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Tá, eu peguei gelo de novo, tá. Vamos ver aqui na Genkai Bag. O que que eu preciso, ó. Pra eu ter todos os negocinhos aqui, eu preciso do Byakugan, partícula. Que eu não sei o que que é, acho que é o Dust, né. Tá, Byakugan, Dust, Iron Sand, lava, Sharingan, Sarutobi. Ah, deixa eu ver. E paper. Faltam 7 pra eu ter todas, mano. Tá, então qualquer um desenho que eu falei agora vai ser muito bom pra mim. Então eu vou girar aqui de novo pra ver se eu vou pegar alguma coisa, mano. Eu quero ver, mano. O que que você acha, White? Você acha que vai dar bom ou você acha o quê? Talvez, talvez, mas não. Mano, é que tipo assim. Eu acho que só uso o Maki, saca? Não, é que Iron Sand, lava e paper não é tão difícil de pegar. O resto já é mais, mas com Iron Sand, lava e paper já não é tanto, tá ligado? Dust também não é. Sarutobi é mais ou menos. Então, tipo, eu quero ver. Eu quero ter todas as Genkais do jogo, tá ligado? Eu já tenho, tipo, eu já tenho quase todas as raras. Eu tenho o Mangekyou, o Senju Uji e o Hinegan. Então pra mim falta só, tipo, de 1 barra 100, falta só o Byakugan. Porque o Sharingan é 1 barra 75 agora, não é mais de 1 barra 100, sabia? É 1 75, aumentaram de novo? Sim, agora tá mais fácil de pegar o Sharingan, não é mais de 1 barra 100 que nem era antes. Então agora tá bem mais tranquilo pra ganhar. Então, o Byakugan, ele é 1 barra 100, o Hinegan também, o Mangekyou também e o Senju Uji também. Mas o Sharingan, por algum motivo, que é um dos mais quebrados, ele é 1 barra 105. Acho que, tipo, aumentaram a chance de você pegar ele por causa do Mangekyou. Que não faz sentido o Mangekyou ser da mesma raridade que o Sharingan. Mas também não faz sentido o Mangekyou ser da mesma raridade que o Byakugan e o Hinegan. Isso não faz o menor sentido. Nossa, Sarutobi, Lava, Paper, Sharingan, Hinegan e Explosion. Nossa, que maravilha. Beleza, né? Mano, Sharingan eu precisava, Paper eu precisava, Hinegan ia ser da hora. E, deixa eu ver, o outro nem lembro qual que era, mas ia ser da hora pra me pegar, velho. Ah, Lava, Lava também eu precisava, mano. Mano, tipo, esse jogo é muito, muito maldito. Porque sempre dá a impressão que eu vou pegar uma coisa boa e eu quase nunca pego algo bom. Quase nunca. Tipo, bom de verdade, tá ligado? Isso é triste. Isso é muito triste. Tá, ó, faltam 9 spins pra eu terminar todo dia aqui. Eu quero ver se eu vou sair com alguma coisa aqui ou não, mano. Depois eu vou tentar pegar mais spins, porque eu quero tentar juntar, tipo, uns 500 spins pra atualização, tá ligado? Eu tô com 200 já, então falta, tipo, juntar mais que o dobro. Mas a gente consegue, até sexta, eu acho que dá. Do jeito que eu ensinei lá no outro vídeo, eu acho que dá. Até porque eu ainda tenho mais 4 ranks pra me resetar, então já dá uma ajudada boa. E depois que eu chego no S3, não tem mais como, né? O quê? Tu resetar? É. Não. Então, aí depois do S3 vai ter só com missão diária e com o negócio do evento. Aí vai ser triste. Mas vamos ver, né? Vamos tentar. Ó, faltam uns 6 spins. E vamos ver, mano. Até agora eu ganhei o Uzumaki. Já não foi à toa, tá ligado? Já não foi à toa isso aqui, ó. Saru, por favor. Não. 2, vem. 2, vem. Também não. Cara, eu queria, tipo, mais uma coisinha que eu não tinha. Só mais uma coisinha. Só pra eu ter desbloqueado aqui e ficar tranquilo, tá ligado? Vamos ver, ó. Hum, eu acho que Kakugan, Paper, Lava. Peguei Lava. Lava não tinha também, ó. Lava, mano. Então, já nesse vídeo aqui, com esse 25 que eu fui girar, eu já consegui 2 que eu não tinha. Então faltam 6 já agora pra ter todas as gamecais do jogo. Eu tô, tipo, colecionando todo o jogo. Eu tenho quase todo item do jogo, inclusive Companion. Eu tenho quase todas as gamecais do jogo. Faltam só 6. Então, mano, agora eu quero ver. Eu quero pegar, mano. Uma das que eu mais quero pegar é o Iron Sand, mano. Sério, eu quero muito. Mas é muito pegar o Iron Sand, velho. Tipo, muito mesmo. Vamos ver, ó. Ah, eu vou girar meu Clay aqui também, porque eu não vou usar pra nada mesmo. Vamos girar aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, quase que eu peguei. Nossa, achei que eu ia pegar muito o Manga aqui do Itachi, mas não peguei, não. Sério? Não tem, não. Não, eu tenho, tá? Aqui equipado, inclusive, mas tá. Ó, vou girar meu último aqui. E... Dust, Lava, Sand. Já tenho, Lava de novo. Explosive. Madeira. Tá, vem Madeira. Tá, eu tô com 100 Spins, então, tipo, agora eu não vou... Não vou girar mais. Já tá certinho aqui. Mas, pelo menos, deu pra pegar o negócio aqui da hora, mano. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou equipar... O Manga K1, o Rinegan. Aí eu tô equipado com o Rinegan, Mangekyou. E agora eu vou equipar o Lava, mano. Porque Lava é muito bom pra farmar em bossa. Então, agora eu tô com o Rinegan, Mangekyou e Lava, mano. Equipado, White. Mano, tipo... É o combo pra PVP e também pra farmar, cara. É muito bom isso aqui, mano. Então, enfim, né, mano. Esse aqui foi o vídeo. Galera, eu mostrei aqui o código. Também girei aqui pra ver se eu desbloquear alguma coisa nova. Agora, se eu não me engano, faltam 6 ou 5 Game K1s que eu desbloquear todas que faltam pra mim do jogo. E eu agora vou correr atrás dos itens que faltam pra mim. Inclusive, daqui a pouco eu spawno a 1 aqui, vocês tão vendo? São 11 e 57. E daqui a pouquinho eu spawno a 1 de 4 pra mim que eu palhaço. Então, eu vou lá atrás dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho